Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade eu tenho aqui a Dona Benedita. Dona Benedita é gente boa pra caramba, trabalhadeira, tá dando um nó lá no emprego. Ó, espera aí, espera que o Renato tá chegando. Tudo bom, Dona Benedita? Tudo bem, tudo bom. E ela fala, ela é show de bola. Dona Benedita é uma pessoa muito simples, tá? Ela trabalha em casa de família e tal, luta. E a netinha dela, a Mariana, tá aqui no berço, aqui é uma coisa mais fofa. Ela precisa de leite e de fralda, né? Fralda descartável. Eu quero falar um pouquinho com a Dona Benedita. Dona Benedita, a senhora tem, na verdade, dois netinhos, né? Dois, o Lucas com três anos e a Mariana com dois meses. O Lucas tem três anos e a Mariana tá com dois meses. Dois meses. Gente, ó, a mãe da Mariana, ela tem um problema, né? E aí, o que acontece? Ela engravidou, né? E eu, pra não deixar na rua, já basta a mãe que tá na rua. Aí, pra mim, deixar essas crianças na rua, passo por tudo, né? Mas eu vou lá e pego. Aí, essa luta sozinha. Eu vou lá e pego as crianças e trago pra mim criar eles. Porque não dá pra deixar na rua, não. Já basta a mãe que tá na rua. Como que eu vou deixar as crianças? As crianças não tem problema. Não é pra deixar na rua, né? A gente adora. Nem da Mariana, nem do Lucas, a senhora não sabe quem é o pai, né? Não, não sei quem é o pai, não. E ela também não sabe porque ela também... Não, quem tá na rua não vai saber quem é pai, né? Não tem como. Gente, ó, você de casa, que tá aí acompanhando o programa, vamos tentar ajudar essa família bacana aqui, Dona Benedita, lutadora, guerreira. Dona Benedita, eu vou ajudar a senhora. Quanto custa essa lata aqui de leite? 56 na promoção. 56? Eu vou dar uma lata dessa pra senhora. E o pessoal de casa, quem puder ajudar a Dona Benedita, por favor, entra em contato aqui com o nosso programa 33731717 ou ainda o 99692-0202 é o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato e nos ajudar, tá certo? É importante que você... Ah, Renata, eu posso ajudar com fralda. Fralda descartável pra Mariana. Dois meses. Qual o tamanho da fralda? Eu tô usando P, porque ela nasceu bem pequenininha. E gostosa. Olha, Azul, você tá reclamando de que aí, menina? Ô, coisa. Tá querendo o colo. Tá querendo o colo. Ê, vida boa. Gente, pessoal de casa, vamos ajudar a Dona Benedita, que lutadora, guerreira, precisa muito da nossa solidariedade. Renato Rangel, aqui no quadro Solidariedade, hoje na casa da Mariana. Eita! E também da Vó Benedita, lutadora, guerreira, que precisa muito da nossa solidariedade.